E aí galerinha do YouTube da Vida de Música, tudo bem com vocês? Aqui é o Elujumo, ou ponem lá na guia, como vocês preferirem E estou aqui mais uma vez para fazer o vídeo do Vida de Música Cafunga Care E aí que música boa da porra, moleque Sabe por que essa música? Porque eu dei o maior merda, jogada de marketing do caralho Enfim, vou fazer essa música em forró O tema de hoje é viagem Por que viagem? Porque viagem é uma coisa sensacional na vida de um músico É maravilhoso, também é horrível E eu vou começar contando uma história aqui de viagem De quando a gente estava indo de Manaus a Parintins E de Parintins a gente tinha que pegar uma lancha e ir para a Terra Santa E nisso tudo já começou a atrasar a viagem até Parintins Não lembro o motivo, mas o que eu lembro muito bem É que quando a gente pegou a próxima lancha de Parintins a Terra Santa Quando deu, eu acho, sete minutos de Parintins A gente tinha acabado de sair de Parintins, fazia uns sete minutos A lancha parou do nada, parou e foda-se, parou Fudeu, não quis mais pegar Não tinha diabo que fizesse a bicha ligar novamente Por que? Não me pergunte Porque eu não sei Mas galera assim, o pior O pior de tudo não era a lancha ter parado Entendeu? Porque só parar de bom O cara esperava ajuda a ligar Entendeu? Mas não era só isso O pior de tudo era a lancha parar e ficar num canal Segundo, não sei como é que dá o nome do cara O piloto, é? Não sei que diabo é O cara falou que a gente tava num canal, velho E lá nesse canal aí, vinha um navio gigantesco Navio gigantesco, porra Caralho, bicho, o navio vinha em nossa direção E nós estávamos no meio do canal Pronto para morrer Sério, velho Foi foda, bicho A galera desesperada E aquele navio só à frente do bicho Parecia a mãe de Parantins A frente daquele navio todinho A gente com medo, eu já tava orando Só pra entregar minha vida ao Senhor, meu Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Deus entregando minha vida a Ele Orando aqui e pedindo pra mim dos meus pecados Que eram bastante cedo Bicho, foi de foder Então Aí o cara fala que vem Ajuda fala que vem Fala que vem Fala que vem E nem porra de vinha Olha só aqui, ó Olha só os efeitos especiais aqui, bicho É o meu drone E a gente esperando, cara Ajuda, entendeu? Tá ligado? Assim, muito foda Esperando, esperando E o navio se aproximando E o que a gente fazia era esperar a morte Mas assim O mais engraçado é que tem muita gente ruim no coração Porque tinha, tinha Barcos, isso era noite Pior ainda Tinha uns barcos assim, tá ligado? Que passavam Aí a gente E tal, ajuda, socorre E ninguém Foda-se 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 Ninguém tá aí pra ninguém não, velho A lanche que foi de Manaus a Parintins Ela socorreu a gente, cara Alguém da banda conseguiu o contato A lanche que foi de Manaus a Parintins E conseguiu socorrer a gente Graças a Deus Porque senão ia ser muito foda, velho Já pensou, cara? A banda de vaca morre Acidentada por um navio Olha a diferença do caralho Lezeira assim Uma morte meio escrota, né, cara? Mas Enfim Graças a Deus estamos bem Ninguém morreu Estamos aí fazendo a alegria da galera A memória do meu telefone aumentou, cara Incrível Eu tava com 7 minutos Agora tá pra 11h25 Caralho, bicho Muito foda Outro tipo de viagem assim Que eu gosto pra caramba Porque o meu sonho é ver fantasmas E nunca vi fantasmas assim na rua Não sei se eu olhar Ai Galera, eu pensei Caralho, tu viagem, né? Bicho, é louco Mas é sério Eu fui acordado de madrugada Nessa estrada aí Querendo ver assim Aqueles esquemas assim Do olhos somentos Ou A maioria das crianças aparece no banheiro Mas eu queria ver também, entendeu? Assim, alguma coisa assim Sobrenatural na estrada Nunca vi, moleque É foda Nunca vi Vi uma vez aí Mas não é Pô, viagem Foi de outra forma Mentiroso, mentiroso É meu pau Aí, ó Tipo assim Quando a gente vai De Santarém Para uma cidade muito perto Jacareacanga É uma cidade assim Que eu amo de paixão Porque é muito perto, entendeu? Eu gosto de lá Mas assim É um pouco distante E o fato Ah, quer dizer A bronca não é isso A bronca A estrada, cara É barro, velho É barro E barro E barro E tu dorme E tu acorda E tu dorme E tu acorda E é barro Do mesmo jeito Isso de estrada, entendeu? Eu queria só dar um alô A prefeitura O governo federal O governo do estado do Pará Eu não sei como é que é Como lá Cara, é uma falta de respeito Com a população, entendeu? Uma falta de respeito Com o Brasil Porque aquilo ali, ó Ele pega Vai pra Mato Grosso Vai pra uma porrada de cidade, entendeu? E muito feio aquilo, velho Muito feio mesmo, entendeu? A estrada é caralho É foda Triste ali Aí tu sai de Santarém limpinho, entendeu? Assim, tudo bonito Tudo bonito, tudo limpo E quando você chega assim Na metade da viagem Ou até menos Caraca Eu não sei se eu sou feito de pele De carne, né? Ou feito de tijolo, velho Porque quando tu faz assim, ó Sai tijolo daqui Sai barro daqui Sai barro daqui Tu cospi, sai barro, velho E o pior não é isso O pior não O melhor O melhor ou pior Nem sei O ônibus Que a banda viaja pra lá É muito bacana, né? Tudo fechadinho Pro cara Tipo assim Ah, não vai entrar nem poeira Mas Véi, que poeira desgraçada, velho Poeira do cão mesmo Só pode ser correr do cão Aquela aí Porque A bicha consegue entrar, velho Consegue entrar no ônibus Entendeu? E Eu não sei não E entra no teu corpo Aí tu faz É barro Quando tu tosse Quando tu joga um negócio pra fora É barro É Bicha É foda, velho Viaje é foda E o melhor não é isso O melhor ou pior Também não sei Porque é divertido Não vou mentir Quando chove Na transamazônica Aí fica tudo lindo de novo Eu vou ver se consigo resgatar umas imagens E mostrar pra vocês Como é que fica Se tiver, joga aí Então É assim que fica, entendeu? Fica Caralho Fica foda É foda, cara Mas é divertido Porque você empurra o ônibus Isso é quando você viaja de estrada Quando você viaja de avião É maravilhoso Maravilhoso Mas quando é estrada, velho É um sofrimento à parte Quando o ônibus não quebra Quando o ônibus quebra Já começa a aventura E quando o ônibus não quebra Que chove A aventura é dobrada A raiva é dobrada A alegria às vezes é dobrada E o azar é dobrado Mas é isso aí Galera Muito obrigado por assistir esse vídeo de novo É... E eu queria dizer que Eu não faço vídeo direto Porque eu tenho preguiça Eu tenho preguiça de montar isso aqui tudinho De ligar Isso Depois ligar aquilo ali Aí depois editar O cara fala assim Ah, fazer YouTube Quer dizer YouTube no telefone assim É... Caralho, galera Fazer um vídeo É fácil, entendeu? Editar com o áudio celular É legal Mas quando eu faço um vídeo Eu procuro fazer uma coisa um pouco melhor Entendeu? Não é triste que aí, caralho Isso é burro Então assim Eu procuro fazer um vídeo melhor Pra vocês me ouvirem melhor Entendeu? Pra vocês Sentirem melhor E é isso aí É demorado Não é muito simples assim Que nem vocês pensam não Tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo Se você gostou desse vídeo Vida de músico aí Compartilha Curte aí Faz o que você quiser Baixe no telefone Envia no WhatsApp Se você quiser me sugerir um vídeo Coloca aí um comentário O que eu posso fazer Entendeu? Uma coisa Eu não sou muito de polêmica Mas tem Ultimamente tá rolando polêmica Tá caralho no Facebook Aqui das bandas Aqui de Manaus Do Norte E se você quiser Que eu fale a respeito disso Eu posso dar minha opinião Mas Vou lá com a adiantar Que é do caralho É do caralho Eu só falo a verdade Vou mentir Eu só gosto de ser PUM Eu dou razão pra quem Pra quem tem razão Entendeu? Eu gosto dessa parte É polêmica Bicho Mas Eu sei Se a galera comentar Eu posso fazer Se não comentar Eu também não vou fazer Perra nenhuma E é isso aí galera Valeu Um abraço pra vocês Que Deus abençoe Curte aí o nosso vídeo E tamo junto É nóis E pá é pou E pônei produções Tchau